E aí, dois aí da Rocinha Oi, é que aqui nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo E aqui é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só os que dá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, o cabelo ainda é boa E a camisa do camento, tá bonitão Minha na cala na Rocinha, oi, a pente de facção Hoje é ele que tá na linha e fique com o pão da mão Então tá lindão